Bom dia galera, estou indo ali levar a mountain bike na JC Bikes para fazer uma revisão rápida porque amanhã eu e maminha também no paraxá, eu não vou competir, mas só para dar um tapa nela Aí muita gente vai perguntar, ah Henrique, por que você não vai competir e tal? Primeiro que eu não estou treinando a mountain bike direito e outra que lá em Araxá é uma correria danada assim o esquema que a gente faz de cobertura de evento, de todas as categorias e tal é muito corrido e eu tenho uma dificuldade de participar de uma prova e cobrir ao mesmo tempo diferente das provas tipo Brasil Rádio ou então Botucatu que eu vou para participar e o conteúdo é sobre a minha participação então lá em Araxá é mais sobre a galera que está correndo, o pessoal da Elite, o pessoal da Master e tal então é mais nesse sentido, então eu prefiro não competir e ir lá para conseguir o máximo de informação possível para vocês então eu prefiro não competir, mas enfim, mas de qualquer forma eu sempre levo a bike porque o percurso lá de Araxá é fantástico então eu sempre gosto de levar a bike para pedalar por lá nos dias que eu estou lá enquanto não está tendo prova, logicamente então é isso, vamos lá olha galera, eu estou aqui na JC Bikes e o Naldinho está fazendo uma coisa do pessoal da velha guarda do ciclismo aqui costurando um tubular isso aqui é... para que que é isso aí Naldinho? é? para que que é essa costura aí? isso aí é para fechar o pneu, né? é? mas ele furou, ele rasgou? não, ele só deu um cortinho aqui, eu botei um manchãozinho nele tá aí eu estou salvando aí eu estou salvando ele daqui fechei ele no buraquinho e como é que é a estrutura do tubular? ele tem essa fita, né? que serve para colar no ar e a câmera de água aqui dentro e a câmera de água embaixo já fechei, estou acabando de fechar, não dá para ver direito mais acabei de fechar ele legal demais aí a mesma linha que eu tiro o tubular eu costuro, fica forte, fica legal e com essa costura aqui ele veda não vaza nada não? não, aqui não o que que segura mesmo é a câmera que está remendada e a câmera que segura, né? isso aqui é só para segurar mesmo, isso aqui é o que maneiro demais pô, não é todo dia, né? é, um talento desse e aí depois você cola isso aqui com o que? aí eu passo a cola de sapateiro mesmo a cola mesmo de cola do tubular e a mesma cola continental eu passo aqui e já segura legal aí eu dou uns pontos aqui para ficar bem seguro aqui no final e é linha de costura normal? não, a linha eu tiro do pendão que não presta mais o tubular, o próprio tubular eu já tiro a linha porque essa linha é muito forte, cara entendi, é tipo um tipo um nylon, né? olha aqui ó ela é muito forte deixa eu enrolar aqui para tu ver não, mas aqui fica bom de ver também rapaz, se tu fizer força mesmo, você corta o dedo mas não tora ela, velho ela é sinistra essa linha, velho essa é a linha do tubular original aí eu já tiro já enrolo nas paradinhas aqui vou falar galera, olha que interessante o Eduardo Dalla Costa ele mandou aqui uma camisa que ele comprou do tamanho errado, tudo a gente vai mandar uma outra camisa do tamanho certo para ele e ele mandou deixa eu até ver se eu acho aqui junto com a caixa com as camisas duas 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 cervejas aqui feita em 13 Tilias em Santa Catarina Cerveja Puro Malte aí eu não gosto muito de cerveja mas meu pai que está ali atrás gosta bastante então então ele vai experimentar e ele fala se gostou beleza? valeu aí Eduardo essas aqui são as duas cervejas Beer Balm uma Viena e outra Gold aqui ó cerveja Puro Malte isso aí bonita garrafa então só para mais algumas notícias aqui do dia bom primeiro tema muito engraçado que ontem parece que o servidor da Amazon caiu e tal e o Strava saiu do ar e aí cara essas coisas que acontecem e a internet resolve fazer os memes é muito engraçado eles fizeram alguns memes o Cycling Weekly aqui publicou um compilado até publiquei lá no site também esse compilado dos memes que o pessoal fez e aí eu peguei os tweets da galera e incorporei lá no site que vocês podem ver tem uns muito engraçados botaram a culpa até aqui no freio a disco falaram o cara escreveu aqui o Stuart Mortin ele tweetou o Strava caiu eu culpo os freios a disco sensacional tem muito depois você entra lá no site dá uma olhada deixar o link aqui embaixo tem vários gifzinhos tá muito engraçado então vale a pena dar uma olhada inclusive isso até um amigo meu que é dono de loja ele virou e falou ah Henrique cuidado na hora de você traduzir as matérias que ficou igual um cliente da loja dele viu a matéria e falou com ele ele só me passou o recado lógico ele não tem nada a ver com isso de que eu estaria copiando o site lá fora primeiro assim o título de que a culpa foi do freio a disco fui eu que escrevi não copiei de lugar nenhum o site só tá fazendo um compilado e esses compilados essas incorporações de tweets que são feitos isso na verdade é uma coisa que a internet usa na verdade pra você poder dar o crédito pra quem realmente fez quando você vai lá dar um print e cola você não tá dando esse crédito mas as redes sociais facebook youtube twitter instagram elas tem uma ferramenta que se chama incorporar ou embed em inglês aí o pessoal fala embedar ou incorporar enfim que ele te gera um código que você coloca na sua página e isso abre uma janela pra página então por exemplo esses tweets que eu publiquei lá no site essa visualização vai pro autor do tweet entendeu ela vem pra mim logicamente pro site mas também vai pra ele então é um ganha ganha entendeu então isso funciona dessa forma e a internet funciona dessa forma infelizmente muita gente não entende isso é por isso que cada vez menos eu tô com saco pra fazer matéria escrita e eu prefiro fazer vídeo falando porque aí você explica as coisas melhor as pessoas não abrem margem para as interpretações mais malucas enfim essa internet é muito bacana pra umas coisas mas pra outras ela é uma merda bom e também outra coisa que chegou aqui para mim que eu queria mostrar pra vocês é ó Royal Mail o meu badge do Rafa Festive 500 vocês lembram entre o Natal e o Réveillon participei do desafio do Strava que é o Festive 500 ou Festive 500 que você tem que pedalar 500 km entre o dia 25 e o dia 31 de dezembro tá aqui chega este paninho aqui tá vendo é tipo um um paninho bordado assim que ele chega eu já tenho outros desse peraí inclusive esse ano eles deram uma economizada na caixinha aqui ó esse daqui ah não esse aqui foi do Rafa Rising que vinha um negocinho diferente e tal aqui com algumas estatísticas do de quem participou de quantas pessoas tiveram e tal e aqui atrás e o paninho que é o roundel que você pode usar eu até penso em fazer um quadro com essas coisinhas tem esse aqui também ah esse aqui é o do Festive 500 de 2014 acho que esse foi o primeiro que eu fiz o do ano passado eu pedi e não chegou não sei porque mas bom então aqui ó Festive 500 aqui também com algumas estatísticas e tal o desse ano veio um pouquinho mais de roubado vou falar pra vocês veio tipo um cartão postal assim e tal e aqui tá escrito ó desde 2010 o Festive 500 tem desafiado ciclistas para andar 500km entre o Natal e Réveillon e tal ah mais uma vez eu tô traduzindo aqui tá então por isso tá mais uma vez dezenas de milhares de ciclistas foram em busca desses quilômetros né como participante que completou os quinhentos quilômetros nós estamos nós orgulhosamente te presenteamos This Oven Patch que é isso aqui o distintivo oficial de honra pela jornada que você correu né pra todos nós da Rafa agradecemos vocês e que você pedale bem forte em 2017 bom bom é isso aqui os dos outros anos como eu mostrei pra vocês enfim cá estão meus ovens ou badges do Strava eu acho bem legal essas coisinhas que você recebe assim mas agora trazer uma matéria bem triste aqui que o ciclista Amarildo Monfradini de 23 anos infelizmente ele faleceu hoje ele colidiu contra a traseira de uma carreta ela tava parada na BR-262 em Viana no Espírito Santo é eu vi essa notícia no G1 eu publiquei lá no site também com as informações do G1 é aparentemente a carreta tava parada o ciclista veio pelo acostamento enfim uma fatalidade aparentemente ele colidiu com a traseira e não resistiu aos ferimentos infelizmente o ciclista Igor Amarildo faleceu então nós desejamos aí força pra família pros amigos pros familiares pros companheiros de treino ele participava da equipe de ciclismo Tombos era o nome da equipe que ele participava tá aí a foto dele bom realmente meus pêsames pros familiares e pra todo mundo aí amigo dele força é isso não tem muito o que falar nessas horas né mas de qualquer forma fica aqui os nossos sentimentos pra vocês beleza só pra encerrar rapidinho um amigo meu o Guto lá da Pedal Urbano ele me mandou isto daqui que é na verdade é um HD externo Henrique Yaroslav de Andrade ele mesmo vários isoporzinhos tomando cuidado pra não fazer umas ovos aqui cá está bom então do que se trata este HD externo o Guto o Gustavo Astolf ele participou da Transandes que é a prova de estágios lá nos Andes né e a gente tinha combinado dele fazer algumas gravações e tudo e ele me mandou todo o material que ele gravou aqui neste HD externo então vou dar uma olhada e ver que tipo de material que a gente consegue fazer pra publicar aqui nos vlogs sobre o Transandes o Guto já fez vários Brasil Rádio com a gente ele é realmente bastante amigo meu então acho que vai ter muita coisa engraçada aqui vamos ver e a gente vai publicando isto aí beleza? bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado deixa o like aqui no vídeo dá o joinha pra nós deixe seus comentários e se inscreva no canal para você receber as atualizações todos os dias é isso aí até amanhã pra vocês abraço tchau tchau tchau